Agora estamos recebendo uma ligação de um cliente que já é cadastro na base, já tem o cadastro no Zorro Desk, então ele já identifica a chamada com o número de telefone dele, ok? Então já sabemos quem está ligando. Então agora a gente pode já monitorar o tempo que a gente está ficando nessa ligação com o cliente, aí podemos já cadastrar um novo ticket para essa ligação, basicamente preenchendo o resumo desse chamado, e no momento que você preenche esse resumo, você já pode clicar em adicionar o ticket. E pronto, ele já vai adicionar esse ticket aí para você, já com essa descrição definida e já com o cliente setado, relacionado a esse chamado. Percebe aí que já temos o nome do contato preenchido, porque já temos ele cadastrado na base, só clicar em enviar e associar que automaticamente agora ele associa essa ligação dentro desse chamado relacionado a esse cliente já cadastrado. Aí podemos fechar essa janela, já registrou ali o nosso tempo que conversamos com o cliente, clico em salvar e fechar. Agora ele já deu a entrada aí nesse chamado, nesse ticket, com a entrada também do horário, né? Nessa uma entrada de que existe dentro desse ticket nessa terceira aba. Você percebe então que tem essa ligação, ticket cadastrado 11 e 16, um minuto depois da ligação, que foi 11 e 15, como você vê em tela.